O programa Saber Direito desta semana é com o professor Washington Barbosa. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu querido telespectador. Eu sou o professor Washington Barbosa, novamente aqui no Saber Direito, conversando contigo sobre Direito Empresarial. Nós vimos nas aulas anteriores o histórico do Direito Empresarial e vimos na última aula, fechamos o tripé empresário, empresa e estabelecimento. Agora nós vamos conversar sobre títulos de crédito. Sim, títulos de crédito faz parte do Direito Cambiário, que faz parte do Direito Comercial e está incluído dentro do Direito Empresarial. Quem de vocês, quem de nós, nunca emitiu um cheque? Quem de nós nunca assinou uma nota promissória? Ou mesmo uma letra de câmbio? Todos esses são títulos de crédito. Os títulos de crédito são importantíssimos para o desenvolvimento da atividade empresária. Com os títulos de crédito, o empresário consegue dar maior dinamicidade ao seu empreendimento. Ele pega recursos de forma mais rápida, sem depender das instituições financeiras. Ele consegue viabilizar transações de maneira mais ágil. Mas aqui não nos cabe falar sobre a vida privada, digamos assim, dos empresários. Nós temos que conversar sobre as características do título de crédito. Nós usamos, mas agora vamos conhecer realmente o que é que um título de crédito é. Professor Washington, a primeira coisa que me vem à cabeça é, qual é o conceito de um título de crédito? O título de crédito, acima de tudo, ele vai ser um documento. E esse documento é um documento que, por si só, te dá o direito de exercício. Então, quando eu falo de um título de crédito, eu estou falando de um título de crédito, eu estou falando de um documento que possibilita que você exerça o direito nele contido. Essa é a classificação, essa é a conceituação clara e clássica de vivante. Quando ele falou que o título de crédito é um documento para o exercício pleno de um direito. E é exatamente isso. Quando você tem um cheque na mão, você vai ao banco, há algum questionamento se você tem um direito ou não tem um direito a receber aquele valor? Não. Simplesmente, o caixa vai verificar se aquele documento está certo, se a assinatura confere ou não confere, vai ver o valor e vai te dar o dinheiro. Não importa se você achou aquele cheque na rua, não importa se você cumpriu o que estava aprazado naquele negócio, que originou aquele cheque ou não, não importa se o cheque seja até de sua própria missão. Porque o título de crédito é exatamente isso, é um documento, uma cártula que serve para o pleno exercício de um direito. Mas, passando do conceito, saindo do conceito, nós temos que conversar sobre os princípios e as características de um título de crédito. A primeira das características do título de crédito é a chamada característica do formalismo. O que é que significa isso? Então, este documento é formal, este documento tem uma lei prévia que estabelece como que ele vai ser. Eu falo sempre muito de cheque porque o cheque está no nosso dia a dia. Todos nós acabamos tendo uma conta bancária e emitimos um ou outro cheque aqui e acolá. Então, para eu ter um cheque, existe uma lei prévia que estabeleceu o que era que deveria estar contido naquele documento. Estabeleceu que tinha que ter o valor em algarismos, que tinha que ter o valor por extenso, que tinha que ter a data e o local da sua emissão, que tinha que ter a assinatura de quem emitiu aquele documento. Mas, ainda e obrigatoriamente, tem de aparecer no cheque o nome do banco, da instituição financeira sacada. Então, o formalismo, ele serve para definir os requisitos de um título de crédito. Para eu falar em título de crédito, eu tenho de ter uma lei que previamente o defina. Mas, o direito empresarial se pauta pelo informalismo? É verdade. E para que a formalidade do título de crédito? Primeiro, para estabelecer um padrão. Imagine se cada pessoa emitisse o cheque de uma forma ou de outra. Se cada banco resolvesse fazer um cheque contendo isso ou aquilo, seria uma bagunça. Você teria que, a cada momento, a cada cheque emitido, tentar ver e identificar. Mas, ainda, se nós falarmos de uma nota promissória, a cada pedido de empréstimo, a cada pedido de mútuo, você teria que discutir essas transações. Então, não. Existe uma lei prévia que estabelece os requisitos mínimos. Mas, não é só o princípio do formalismo. Não é só a característica do formalismo. Existe uma outra característica do título de crédito muito importante para nós. É a chamada característica da autonomia ou da abstração. Vamos prestar bem atenção nisso. Autonomia ou abstração do título de crédito. O que é que isso significa? Significa que o título de crédito se desvincula da obrigação que o originou. Ele aparta, ele é autônomo. Existe uma obrigação originária, existe o título de crédito que foi o meio de pagamento ou o meio de financiamento para isso. Uma e outra relação não se conversam. Professor Watson, não entendi. Por favor, seja mais claro com isso. Vamos usar um exemplo. Somente para fins didáticos. Eu contratei um marceneiro. Contratei um marceneiro para me entregar um móvel na minha casa. Paguei por esse imóvel. Paguei por esse imóvel 3 mil reais. E paguei com três cheques pós-datados. 30, 60 e 90 dias. Somente para fins didáticos. Quando chegou o dia aprazado para o marceneiro entregar o móvel, o que é que ele fez? Não entregou o móvel. O móvel não estava pronto. Peguei, fui conversar com o marceneiro, aquela discussão, não quero mais nada. Cancela tudo. Eu posso sustar o cheque do pagamento? Vamos lá. Vamos entender essa relação. Primeiro aspecto. Eu tenho um contrato entre o marceneiro e o professor Watson. Esse contrato é um contrato de prestação de serviço. Como meio de pagamento desse contrato de prestação de serviço, eu emiti um cheque, um título de crédito. E esse título de crédito, ele é autônomo em relação à obrigação principal. Claro isso? Deixa isso guardado. Só que o marceneiro fez o que com o meu cheque? Foi a uma madeireira e comprou madeira com o meu cheque. Pagou com o meu cheque pós-datado. Endossou o cheque, transferiu o cheque para o dono da madeireira. Isso é possível? Mais do que possível. A partir desse momento, o que é que aconteceu? Eu tenho um contrato de prestação de serviço entre a minha pessoa e a pessoa do marceneiro. E eu tenho uma obrigação que foi gerada, por isso se chama de abstração, uma obrigação que foi gerada entre a minha pessoa e a pessoa do madeireiro. Eu tenho uma obrigação de pagar aquele cheque, de pagar aquele título de crédito. Se o marceneiro não cumprir o contrato e o dono da madeireira chegar para mim e exigir o pagamento do cheque, chegar no meu banco e exigir o pagamento do cheque, o dono da madeireira tem total direito sobre isso. Por quê? Pelo princípio da autonomia. O título de crédito se desvincula da obrigação que o originou. Então, o que é que acontece? Não importa que eu tenha tido problema na prestação de serviço, eu continuo com a obrigação de pagar o cheque. O certo aí é o fazer o quê? Eu teria de entrar com a obrigação de fazer contra o marceneiro. Eu teria de entrar com perdas e danos contra o marceneiro, se de repente ia ter uma festa lá em casa e eu ia precisar daquele imóvel, sei lá. Mas eu não posso impedir, eu não posso obstar o direito da madeireira de receber o dinheiro. Lógico que eu estou falando aqui em termos gerais, somente para a gente entender o princípio da autonomia, que se desvincula da obrigação que o originou. No caso específico do cheque, a jurisprudência tem entendido se a circulação foi meramente proforma, se houve um conluio entre o marceneiro e o dono da madeireira, ou mesmo se o cheque continuava na posse do marceneiro, sem ter circulado, eu poderia revogar o cheque. Mas o que importa para nós é entender essa autonomia. E essa autonomia traz duas consequências. Eu não posso me utilizar de exceções pessoais contra o portador do cheque. Eu não posso me utilizar de exceções pessoais que caberiam na obrigação original contra o portador de cheque, que é um terceiro, porque a relação é autônoma. A segunda colocação, a segunda consequência disso, é que eu também não posso utilizar da chamada exceção de contrato não cumprido. Eu não posso deixar de pagar o cheque porque o contrato ou a obrigação que o originou não foi cumprida adequadamente. Então, o princípio da autonomia, o princípio da abstração, ele traz duas consequências diretas e imediatas. A primeira é a inoponibilidade. Eu não posso opor exceções pessoais. A segunda é no que diz respeito à inoponibilidade, ou seja, eu não posso opor à exceção de contrato não cumprido. Eu acho que nós temos uma pergunta do nosso telespectador. Vamos ver o que é que ele traz para nós. Oi, professor. Meu nome é Jorge Augusto dos Santos Ribeiro. Eu queria saber como se adequa o princípio do formalismo dos títulos de crédito com o princípio da simplicidade das formas ou o informalismo do direito empresarial. Ótima pergunta. Realmente, há um aparente contrassenso entre o princípio do informalismo da simplicidade das formas do direito empresarial e o princípio do formalismo dos títulos de crédito. Mas é somente aparente. Não existe esse conflito. Ao contrário, na realidade, ao se padronizar, ao se exigir formalidade no título de crédito, o que é que nós estamos fazendo? Transformando as transações empresariais mais simples. Você já imaginou se a cada cheque emitido, se a cada nota promissória emitida, você tivesse que discutir as condições? Geralmente, nota promissória e cheque, a gente está falando com uma instituição financeira. Então, estaria você, coitado, sozinho, com aquele monte de advogado da instituição financeira, discutindo as condições, a cada nota promissória, a cada cheque, seria inviável. Então, o formalismo dos títulos de crédito, ele existe, ele nasce, exatamente, para favorecer, para privilegiar o princípio do informalismo ou da simplicidade das formas do direito empresarial. Ótima pergunta. Vamos continuar com as características dos títulos de crédito. A próxima característica que eu queria comentar com vocês é a característica da literalidade. Pela característica da literalidade, vale o que está escrito no título. Ela é muito importante porque não importa que você tenha um documento apartado, não importa que você tenha outra coisa que diga o valor diferente, vale o valor, as condições, o prazo de pagamento, tudo o que está constante do título. Por que isso, meu querido telespectador? Porque somente com o documento na mão, e essa é a conceituação do título de crédito, você tem que ter tudo ali. Pegou, olhou, paga. Pegou, olhou, transfere. Porque está tudo ali. Eu costumo usar um exemplo, que é um exemplo bem, assim, bem, eu estou estressando bem, um exemplo bem forte. Se você faz uma escritura pública de compra e venda do imóvel, e na escritura pública, um documento válido, assinado por todas as pessoas, pelo tabelião, com toda a sua força, você coloca, pagou, nesse momento, a última parcela, com um cheque de número tal, emitido contra o banco tal, dá todas as características do cheque, e diz lá, o valor de 100 mil reais. Aí, emitiu o cheque, entregou. Só que, quando você emitiu o cheque, no lugar de 100 mil, você escreveu 10 mil, comeu um zero. Se eu chegar no banco, com a escritura pública, e com um cheque de 10 mil, a escritura pública traz todos os dados. O cheque, dizendo lá, de 100 mil reais, mas no cheque, no título, está escrito 10 mil, o que é que vai valer? O banco vai pagar o quê? 10 mil reais. Por qual princípio? Pelo princípio da literalidade, do título de crédito. Um outro princípio do sítio de crédito é o chamado princípio ou característica da cartularidade. Cartularidade vem de cártula, vem de documento. O que é que diz esse princípio? Somente pode exigir o direito constante do título àquele que está na posse do documento. Se eu tenho um documento em mãos, eu posso exigir que ele seja pago, que seja exercido o direito ali constante. Essa característica é muito importante para evitar o enriquecimento ilícito. Essa característica é importante para o processo de execução, porque na hora que eu vou executar, eu tenho que colocar o título original no processo. Eu boto a nota promissória, prego lá com o grampeador, numa página em branco, a nota promissória original. E para que isso? Para evitar o enriquecimento ilícito. Você já imaginou se pudesse ter uma cópia? Se fosse uma cópia autenticada por vários, por todos os cartórios da sua cidade. Autentiquei e entrei com a execução, mas eu continuo com o título na mão. Poxa, se eu estou com o título na mão, eu posso cobrar da pessoa? Entendeu a lógica? Fui claro na lógica? Se eu não exigisse para a execução, a cártula, o documento original, você poderia entrar com o processo de execução e endossar com a cópia e endossar o original para outra pessoa. O que é que estaria acontecendo? Você estaria recebendo duas vezes o dinheiro pelo mesmo título. Então, princípio ou característica da cartolaridade? Exige para o exercício do direito que você esteja com o documento na sua mão. Que você esteja com o documento original, com ele mesmo, com ele próprio, para que você possa exercer o direito nele contido. A última característica dos títulos de crédito é a chamada característica da executoriedade. Pela executoriedade, o que é que nós temos? Nós temos a definição que título de crédito é um título executivo extrajudicial. O que é que isso significa? Eu não preciso entrar com a ação de conhecimento para saber o valor da dívida? A dívida já é líquida e certa. Eu não preciso entrar com outro processo para gerar um título executivo judicial. Porque com o próprio documento em mãos, eu já posso entrar com a cobrança. Então, meu querido telespectador, as características básicas dos títulos de crédito são o formalismo, exige uma lei que o estabeleça previamente, o princípio da autonomia ou da abstração, que o título de crédito é autônomo em relação à obrigação que o originou. Nós temos o princípio da literalidade, que diz vale o que está escrito no título. Nós temos o princípio ou a característica da cartularidade. Para exercer o direito, eu tenho destaco um documento original em mãos. E, por fim, eu tenho uma característica ou o princípio da executoriedade. O título de crédito pode ser executado diretamente porque ele é um título executivo extrajudicial. Ele prescinde, ele dispensa a ação de conhecimento. O nosso telespectador tem mais uma pergunta. Vamos ver qual é. Oi, professor. Eu sou a Cláudia Gomes. E a gente fez uma pergunta. Como fazer para exercer o direito constante do título no caso de se perder a cártula? Ótima pergunta, Cláudia. Nós estamos falando que, para exercer o direito, eu tenho que estar com o documento em mãos. E se eu perder? E se eu nem preciso perder, mas houve um incêndio, caiu o café, borrou tudo, como é que eu faço? Eu tenho de pedir a reconstituição desse título. É uma ação, é um processo que você pega a ação e ajuíza e vai ter um rito próprio para a reconstituição desse título. Ou ainda, se for uma relação amigável, você pode procurar o emitente e o emitente recebe o título adulterado, rasga, e te dá um título novo. Então, quando você perde a cártula, você entra com a ação de recomposição, de restauração do título. Ou ainda, se isso não for possível, você entra com a ação de anulação daquele título, e depois você entra com a monitória, uma ação monitória, para recompor um título executivo judicial. Ótima pergunta. Muito bem. Agora, depois das características básicas, nós temos que conversar sobre os atos cambiários. O que são os atos cambiários? O endosso, o aval, o aceito e o protesto. Esses atos cambiários são determinadas transações que podem ser realizadas com os títulos de crédito. O primeiro deles é o endosso. O endosso é o meio hábil para eu transferir um título de crédito. Quando eu falo transferir, eu estou transferindo a titularidade. Eu estou transferindo todo o poder de exercício. O endosso, ele pode ser dado no verso, nas costas, ou no anverso do cheque, do título como um todo. Uma assinatura sem dizer nada no verso, nas costas de um documento, ela equivale a um endosso. Eu posso ter um endosso na frente? Posso, mas eu tenho que deixar claro por meio de endosso, por endosso. Ainda, o endosso pode ser em branco ou em preto. Em branco, eu não defino quem é o beneficiário desse endosso. Em preto, eu estou dizendo para quem eu estou endossando, eu estou dizendo o nome da pessoa que eu estou endossando. Muito cuidado com alguns aspectos. O primeiro desses aspectos diz respeito à chamada cláusula de não endosso. Ou chamada também de cláusula não à ordem. Vamos falar do cheque. Você lembra lá do cheque que você tem lá pague-se a quantia de, para, aí tem um espaço para colocar o nome da pessoa e lá no final tem ou a sua ordem. O que é que isso significa? Que aquele título é endossável. Ele pode ser transferido por meio de endosso. Simplesmente, se você riscar aquele ou a sua ordem, isso significa dizer que aquele título não poderá ser mais endossado. Somente aquela pessoa que poderá usá-lo. ainda, se no verso daquele documento você colocar o endosso com cláusula não à ordem, isso significa também que ele não poderá ser endossado. O endosso é permitido após o vencimento do título. É o chamado endosso póstumo ou endosso tardio. Então, é possível o endosso após o vencimento do título. ainda, meu querido telespectador, nós temos a figura do endosso parcial. Eu pergunto, é possível você dar um endosso parcial? Não é possível. É vedado o endosso parcial. Por que é vedado o endosso parcial? porque, na realidade, eu teria que rasgar a cártula ao meio e dar uma parte da cártula para um e uma parte da cártula para o outro? Isso é totalmente inviável. Então, o endosso parcial, ele vai ser vedado. Então, tenha claro, o endosso é a forma de transferir a titularidade de uma cártula. É vedado o endosso parcial. Existe o endosso em branco e em preto. É possível o endosso após o vencimento, que é o chamado endosso póstumo ou tardio. Existe um outro ato cambiário. Qual é o outro ato cambiário? É o ato do aval. O aval tem natureza jurídica de garantia. Quando eu avalizo, eu estou garantindo o pagamento daquele título. O primeiro avalista, ele é solidariamente responsável com o emitente. Ambos respondem pelo pagamento do título. Posso ter mais do que um avalista, professor Washington? Posso. Eu posso ter uma cadeia de aval onde um está avalizando o anterior? Posso. isso é chamado de aval sucessivo. A cadeia de aval, o primeiro avalista está sendo avalizado pelo segundo avalista, o terceiro avalista está sendo avalizado pelo quarto e assim sucessivamente. Por isso que se chama de aval sucessivo. Eu posso ter ainda os chamados avais simultâneos. Quais são os avais simultâneos? são aqueles que são dados conjuntamente, solidariamente, em favor de um só avalista. Várias pessoas avalizam solidariamente o emitente, várias pessoas avalizam solidariamente o primeiro avalista ou o segundo. Ainda existe a figura do aval do aval sucessivo e simultâneo. E ainda existe a figura do chamado aval em branco ou do aval em preto. O aval em branco eu não digo quem eu estou avalizando. O aval em preto eu estou dizendo efetivamente a pessoa que eu estou avalizando. Existe uma discussão sobre se avais em branco são considerados sucessivos ou simultâneos. Essa discussão terminou, a jurisprudência já pacificou nesse sentido, inclusive está simulado, e que diz que avais em branco são considerados simultâneos, ou seja, todos solidariamente respondem pelo emitente. Isso também já passou. Existe uma outra discussão sobre aval, que é a questão da possibilidade do aval parcial. O Código Civil determina que é vedado o aval parcial, mas cuidado com isso. Quando nós vamos na lei do cheque, quando nós vamos na lei da letra de câmbio, da nota promissória, nós vamos ver que é permitido o aval parcial. E o próprio Código Civil e a própria interpretação do direito privado diz lei especial em relação à lei geral, qual é a que vale? A lei especial. Então, preste bem atenção. Se você estiver falando somente de direito civil, se você estiver prestando uma prova, ou se você estiver prestando algum esclarecimento somente com base na legislação civil, a regra é vedado o aval parcial. Mas, se você estiver falando de um título de crédito específico, é permitido o aval parcial. Ainda, aval é uma coisa, fiança é outra. Veja bem, um instituto aval é cambiário, enquanto o outro instituto, fiança, é um instituto contratual. O aval é um instituto autônomo, enquanto a fiança é um instituto acessório, depende do contrato. Preste bem atenção neles dois. São duas figuras diferentes. Vamos ver a nossa terceira pergunta. O que é que o nosso telespectador tem de dúvida para nós? Olá, professor. Meu nome é Cláudia dos Santos. Eu tenho uma dúvida. Eu quero saber, o título de crédito necessita de ação de cobrança para ser executado? Ótima pergunta. O título de crédito ele vai ser cobrado em uma ação de execução. Perfeitamente. Ele precisa de ação de cobrança. Agora, nós já falamos, o título de crédito é um título executivo extrajudicial. O que é que será dispensado no título de crédito? A ação de conhecimento. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Normalmente, você tem uma obrigação, você tem um direito e você vai ao judiciário para discutir esse direito. Ao chegar a uma posição positiva, ao você ter um resultado positivo, você vai ter um título executivo judicial que vai virar e vai dizer, olha, realmente aquela pessoa deve para você e deve o valor de tanto. E aí, você entra com a ação de cumprimento de sentença diretamente. No caso do título de crédito, isso não é necessário. Você já tem a confissão de dívida. Lembre-se, o título de crédito é o documento necessário para você exercer o direito nele contido. Então, ali já tem todos os dados necessários. Ali, o emitente já confessou o que está devendo para você. Então, você pula todo o processo de conhecimento e entra diretamente com a ação de cobrança, porque ele é um título executivo extrajudicial. Ótima pergunta, mas voltemos aos institutos do título de crédito. voltemos aos chamados atos cambiários. Nós conversamos sobre endosso, nós conversamos sobre aval. O endosso transfere o título, o aval tem natureza de garantia. Mas nós temos ainda dois institutos. O primeiro deles é chamado do aceite. Existem alguns títulos que permitem um aceite. É o caso da duplicata? É o caso da letra de câmbio, que é o mais clássico. Pelo aceite, o que é que está acontecendo? Aquele devedor terceiro, ele está aceitando, ele está dizendo que realmente deve aquilo, ele vai estar o quê? Ele vai estar se transformando em devedor principal. Os senhores lembram da letra de câmbio. Na letra de câmbio, eu tenho uma figura do sacador que emite a letra. Eu tenho uma figura do sacado que é aquela pessoa que assumiu a dívida originariamente. E eu tenho uma figura do tomador. Quem é o tomador? Foi a pessoa que financiou o sacador. menor. Às vezes, o empresário te vende a prazo, mas ele tem que pagar o fornecedor num prazo menor. Ele te deu 90 dias, 10 parcelas para você pagar, mas ele tem que pagar o fornecedor em 15 dias. Como é que ele faz para conseguir dinheiro? Ele emite uma letra de câmbio. Ele faz o quê? Procura um tomador que vai pagar a sua dívida antecipadamente para o empresário e depois você paga para esse tomador. Essa é a figura da letra de câmbio. Mas o brasileiro, às vezes, ele é muito criativo. E nessa criatividade, o que é que aconteceu? Eu comecei a ver, enquanto empresário, que eu poderia lançar letras de câmbio sem necessariamente existir uma obrigação originária. Aí, o que era que acontecia? Na realidade, o tomador estava financiando diretamente o sacador e não o sacado. O que é que acontece aí? Concentração do risco de crédito todo na mão do empresário. Isso, para o tomador, não é bom. Então, o que é que o tomador começou a exigir? começou a exigir o chamado aceite. Ou seja, ele manda a letra de câmbio para o sacado para que o sacado diga, ah, realmente, eu comprei a prazo na casa XPTO. Realmente, eu tenho a obrigação de pagar 10 parcelas para o empresário X. tudo bem. O que é que aconteceu aí? Agora, eu, sacado, sou o devedor principal da letra de câmbio. Eu terei de pagar diretamente para o tomador. O sacador continua responsável, sim, mas a sua responsabilidade é subsidiária. Então, meu caro telespectador, quando você aceita uma letra de câmbio, quando você aceita uma duplicata, você está fazendo o quê? Você está assumindo a posição de devedor principal. Você está dizendo, existe aquela dívida e eu realmente confesso que tenho que pagar e agora eu sei que tenho que pagar para você. Essa é a função principal do aceite. Agora, professor Washington, eu nunca aceitei uma letra de câmbio? Eu nunca aceitei uma duplicata? Talvez você nunca tenha feito isso, por quê? Porque o aceite ele é, em regra, facultativo. O aceite somente será obrigatório quando nós estivermos falando de vencimento a tempo ou a termo da vista. Você se lembra que o pagamento de um título ele pode ser feito à vista contra a apresentação do título ou ele pode ser feito a prazo. Quando ele é feito a prazo, eu posso ter a data certa ou a prazo certo. O pagamento a data certa, eu estou dizendo, 23 de abril de 2045, naquela data você vai pagar o título. Vencimento a prazo certo, eu digo, em 30 dias, em 90 dias, em 120 dias. O pagamento a prazo certo, ele pode ter dois termos iniciais. O primeiro termo, se não disser nada, é a data da emissão. Pagamento a prazo certo, ele conta em regra da data da emissão. Mas, se houver a expressão a tempo ou a termo da vista, a data que você deve considerar é a data do aceite. Então, venha comigo, telespectador. Se existe um título que vence a tempo ou a termo da vista, o aceite será obrigatório. Lógico, se não houver aceite, o título nunca vai vencer, porque o prazo só conta a partir de quando? Só conta a partir do aceite. Fui claro nisso? A tempo ou a termo da vista, o aceite será o quê? Será obrigatório, porque senão o título nunca vencerá. Aceite, eu me transformo em devedor principal. Aceite, eu estou confessando a dívida que eu tenho. Um outro aspecto é, eu tenho duas figuras de aceite. O chamado aceite modificativo e o chamado aceite parcial. É possível o aceite parcial? Sim, ele é possível. A letra de câmbio, a lei da letra de câmbio, da nota promissória, da duplicata, dizem claramente o quê? Essas leis nos falam que é possível o aceite parcial. agora, cuidado, eu só posso alterar o valor. O aceite modificativo, ou seja, aquele que eu altero condições, altero prazos, ele vai ser considerado como recusa de aceite. Professor Washington, qual é a consequência da recusa do aceite? A consequência da recusa do aceite é o vencimento antecipado da obrigação. Ainda, no caso do aceite parcial, a parte que ele não aceitou também tem seu vencimento antecipado. Então, tenha isso claro. Aceite, eu me transformo em devedor principal. Aceite, é possível o aceite parcial, é possível o aceite parcial e o aceite modificativo que altera outras coisas que não valor é considerado como recusa do aceite. Agora, nos resta o último dos atos cambiários. O último dos atos cambiários é o protesto. Eu falo o último porque é o último da nossa sequência de aula, mas não existe uma precedência entre um e outro. Todos estão no mesmo patamar. O protesto, ele vai ser um ato formal que constitui em mora o devedor. O protesto é um ato formal que é realizado no cartório de registro de títulos e documentos. Existem três formas de protesto. a primeira delas é a chamada protesto por falta de devolução do título. Pense bem e venha comigo. Vamos voltar ao exemplo do aceite agora há pouco. Eu mando o título para aceitação e você fica com o título, mas não me devolve. o que é que vai acontecer? Princípio da cartularidade. Se eu não tenho o documento na minha mão, eu não posso exercer o direito nele contido. Mas eu posso chegar lá, arrombar a porta da pessoa e pegar o título? Não. Então, o que é que eu faço? O chamado protesto por falta de devolução do título. Vou ao cartório, dou as características do título, dou a localização da pessoa que está com o título e essa pessoa vai receber uma comunicação formal para devolver o título num prazo X ou Y. Esse é o chamado protesto por falta de devolução do título. Eu tenho ainda o chamado protesto por falta de aceite. Lembre-se, a regra geral é que o aceite é facultativo. Mas nós vimos um caso que é o caso do título que tem vencimento a termo ou a tempo da vista. Nesse caso, o aceite é obrigatório. Então, eu mando o título para o devedor. O devedor recebe o título. Recebeu, bonitinho, não fez nada, devolveu o título. sem aceitar ou não aceitar. E aí? O título nunca vai vencer porque o prazo só conta a partir da data do aceite. Mandei o título outra vez para o devedor. O devedor devolveu e não aceitou. Nem aceitou, nem recusou. Ele ficou o quê? Calado. Isso vai ficar eternamente? Não existe. e também não vai existir um título que não tenha um vencimento. Então, qual é a medida correta que você tem que fazer? Entrar com o que nós chamamos do protesto por falta de aceite. Você vai ao cartório e vai dizer o quê? Olha, mandei o título tal dia, o cara me devolveu, não disse nada. Mandei o título tal dia, a pessoa me devolveu e nem aceitou, nem recusou. então agora eu quero um protesto, um ato formal para fazer o quê? Para que ele diga, saia de cima do muro e diga, aceita ou recusa o título. O último dos nossos tipos de protesto é o chamado protesto por falta de pagamento. Talvez o protesto mais conhecido é aquela pessoa, eita, chegou uma pessoa do cartório dizendo que eu estou devendo um título, que eu não paguei o carnê, que eu não paguei a nota promissória, que eu não paguei isso ou aquilo. É o chamado protesto por falta de pagamento. O protesto por falta de pagamento tem por objetivo constituir o devedor em mora. O que é que isso significa? Tem por objetivo chegar para você e dizer, olha, para que você não reste dúvida para você, para que não tenha qualquer tipo de argumentação, eu estou dizendo título tal, de natureza tal, que venceu no prazo tal, de valor tal, não foi pago. E chega a comunicação para ti. Isso, a partir desse momento, te constitui em mora, ou seja, você está oficialmente considerado como um devedor, como um inadimplente, e ao mesmo tempo, o que é que ele faz? Interrompe a prescrição. uma das consequências diretas do protesto por falta de pagamento é a interrupção da prescrição. O credor vai estar interrompendo o prazo que ele tem para entrar com a ação de cobrança. É uma maneira extrajudicial de forçar o pagamento do título. agora a pergunta você vai fazer e deve estar pensando professor Washington, quando o senhor falou sobre as características do título de crédito, o senhor falou em executoriedade. O senhor falou que para executar um título de crédito eu não preciso entrar com ação de conhecimento. Então, isso significa dizer que eu não entro com a ação de conhecimento mas eu tenho de obrigatoriamente fechar, firmar o protesto por falta de pagamento? Não. O título de crédito é o documento hábil e único para exercer o direito nele contido. Ele prescinde, ele dispensa o protesto por falta de pagamento. Então, por que as pessoas protestam um cheque? Por que as pessoas às vezes protestam a letra de câmbio ou a nota promissora? Existem algumas situações que é importante para o credor fazer o protesto. Mas primeiro, tenha claro, não é obrigatório o protesto por falta de pagamento para eu cobrar o valor contido em um título. Ele é título executivo eixo judicial e ele preza, ele traz em si a sua executividade. ele pode ser executado diretamente. Mas como eu falei, algumas posições, algumas situações exigem o protesto por falta de pagamento. A primeira das situações que exige o protesto por falta de pagamento é a chamada tentativa de buscar o direito de regresso contra os co-obrigados. lembra do avalista? Eu posso ter sido avalista e ter pago um valor que outra pessoa devia? Eu paguei porque era o avalista dela? Posso. Eu vou ter o direito de regresso? Eu vou ter direito de cobrar do devedor originário? Sim. Mas às vezes eu estou numa cadeia de aval. Tem vários co-obrigados. a primeira situação que o protesto por falta de pagamento é obrigatório é quando eu tenho de exigir direitos e obrigações de co-obrigados. Nesse caso, mesmo em se tratando de um título de crédito, será obrigatório a execução do protesto por falta de pagamento. Somente com ele eu posso cobrar os co-obrigados. Existe uma outra situação. Essa situação também do direito empresarial. Quando você estudar o direito falimentar, você verá que uma das condições, um dos requisitos para se pedir falência é o chamado requisito da impontualidade. O que é o requisito da impontualidade? É aquele empresário que tem títulos protestados de valor igual ou superior a 40 salários mínimos. Então, se você tem por objetivo pedir requerer a falência do empresário, você terá de, antes de requerer a falência, você terá de executar o protesto por falta de pagamento. Primeiro, você faz o protesto regular por falta de pagamento para, somente, se ele não pagar após o protesto, aí sim, você requerer a falência. Lógico, atendendo ao requisito de valor igual ou superior a 40 salários mínimos. Então, meu caro telespectador, a regra geral é que o protesto por falta de pagamento, ele não é requisito para a ação de cobrança, no caso dos títulos de crédito. A regra geral é que eu posso executar diretamente, eu posso entrar diretamente com a ação de cobrança. Ele só será exigido na situação se eu quiser exigir direito de regresso contra coobrigados ou então no caso de eu querer entrar com o pedido de falência. Essas são as duas situações básicas. com isso nós encerramos nós encerramos os atos cambiários. Nós vimos endosso, nós vimos aval, nós vimos aceite e vimos agora por último a figura do protesto. Eu sou o professor Washington Barbosa, o seu professor de direito empresarial. Tem dúvida sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri